Olá pessoal, continuando aqui a série de projetinhos de código fonte que eu estou disponibilizando para vocês, instalar na máquina de vocês e ter como exemplo, tem mais um exemplinho aqui, que é por exemplo você vai fazer o login e ele te libera o acesso e você pode ir para o cadastro do usuário por exemplo, vou cadastrar aqui um usuário com alguma senha e que ele lista todos os usuários que você precisa e você pode excluir, isso aqui está diretamente ligado com o banco de dados, você tem também aqui a opção de editar também. Projeto em JSP e Servlet, esse projetinho aqui, esse projeto em mais 11, no total de 12 projetos, você pode receber acessando o link na descrição aqui do vídeo, então você vai para minha página onde você pode baixar 12 projetos dos mais variados tipos e você vai aprender a instalar também. Então vamos ver o que a gente tem aqui, o projetinho ele já é estruturado, padronizado, então você terá aqui um exemplo de uma classe Java, um login, aqui você tem a conexão com o banco de dados, você tem exemplo de como criar um DAO de login com SQL puro, com JDBC, aqui eu tenho um DAO de usuário onde ele faz o insert, lista todos, deleta, SQL puro, JDBC, servlet e JSP, tá? Onde ele faz a consulta, onde ele atualiza, tem o padrão de filter aqui também, para aplicação, para ele realizar o commit e aqui a gente tem a servlet, nós temos a servlet aqui de login, onde ele pega os parâmetros da tela e libera o acesso ou não para o usuário, tá? Também temos aqui uma servlet também do usuário para fazer as operações de editar e assim por diante, tá? Projetinho super simples, as páginas de JSP também super simples, focado assim para você que está iniciando em Java Web, para você entender como que se faz e você vai aprender também a instalar esse projeto na tua máquina, tá? Com o banco de dados, tudo. Só você acessar a descrição aqui do vídeo, aqui embaixo tem o link, daí você vai para a minha página, você pode fazer o download desse projeto num total de 12, aí você vai aprender a instalar todo o teu ambiente, você vai receber os 12 projetos, tem várias aulas para você fazer download também e um monte de projetos para você usar como base de estudo, tá? Então combinado assim e a gente se vê no próximo vídeo.